Eu sinto recordação da mais doce juventude, da minha bola de cude, da peteca e do pião. A primeira comunhão, todo mundo na ervida, a igreja colorida e eu quinze anos de idade, quem é que não tem saudade das coisas boas da vida? A primeira comunhão, todo mundo na ervida, a igreja colorida e eu quinze anos de idade, a igreja colorida e eu quinze anos de idade, quem é que não tem saudade das coisas boas da vida? Eu lembro a infância nossa no caminho do roçado, dia de pastor agado com toda a família em roça. A nossa humilde e palhosa, às vezes pouca comida e a minha mamãe querida, sem ver nem necessidade, quem é que não tem saudade das coisas boas da vida? Brincadeira na calçada da casinha onde eu morei, o cavalo que mordei, andei pela chapada. A primeira namorada, a primeira namorada, a primeira namorada tão bela e tão querida, entre tantas preferida, meu amor de mocidade, quem é que não tem saudade das coisas boas da vida? Os nossos jogos de bola, de futebol de calada, as conversas na estrada quando iam pra escola, minha primeira viola que não era tão fornida, E eu de alma iludida, me sentindo majestade, quem é que não tem saudade das coisas boas da vida? Bola de meia que eu tava chute no campo de terra, muito distante da guerra, só no bem, pois eu pensava, Com a quadrilha que eu dançava, brincadeira divertida, com a noiva preferida, e eu pensando ser verdade, quem é que não tem saudade das coisas boas da vida? Hora de reunião, no momento de jantar, na hora de almoçar, cada um pegando a mão, mamãe fazendo oração, no momento de turbida, Pra Maria concebida, pra Maria concebida, nos manda felicidade, quem é que não tem saudade das coisas boas da vida?